Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tim, papo reto é o seguinte, ó, usar os aplicativos para treinamento, treinar com aplicativo, ficar em casa usando aplicativo, quais são as vantagens e desvantagens? Preparei um material especial baseado em muita opinião técnica minha, sou um cara que já conheço um outro aplicativo, não conheço todos, conheço boa parte da realidade das modalidades, não conheço todas, dentro da minha ignorância que todo ser humano tem, eu vou dar uma opinião técnica sobre o negócio. E você que trabalha com aplicativo, comenta aqui, me diz o que que tu acha, apresenta um outro ponto de vista, vamos bater um papo aqui nos comentários, para a gente discutir esse negócio e ver essa treta, até que ponto tem a ver ou não tem, tá bom? Deixa eu trazer a minha tela aqui para ti, olha só, telinha bonita, atividade física aplicativo ou presencial? E aí o que que a gente faz, como é que a gente entende esse negócio, tá? Vamos lá aqui, olha só, fiz uma telinha aqui, trazendo o critério e vantagem e desvantagem entre o presencial e o aplicativo. Então vamos lá, planejamento da modalidade. No presencial certamente você planeja, você organiza, você sabe o que vai fazer, assim como você pode planejar no aplicativo. Já existe uma programação, tudo certinho, encaminhado, um roteiro do que vai acontecer nas próximas sessões, muito bem. Mas eu chamo a atenção o seguinte, né? Até que ponto isso acontece no presencial? Temos pessoas que fazem um planejamento mensal, anual, muito bom, temos professores que vão lá e dão a sua aula aqui e agora e nem sabem o que está acontecendo. Então, veja bem, termos de planejamento, eu vejo que às vezes os aplicativos podem ter uma boa vantagem, porque a sistemática dele permite isso. Outro critério, demonstração da atividade, demonstração dos exercícios, seja lá um exercício aeróbico, seja ele na musculação, é possível no presencial certamente, né? Você tem o professor disponível e no aplicativo você pode fazer, gravar vídeos específicos de cada exercício, que pode mostrar vários detalhes com exercícios corretivos, muito bom. De novo, né? Só que assim, ó, você demonstra. Agora, o que que o teu cliente vai fazer? Até que ponto você consegue fazer uma correção técnica dele? Então, assim, no presencial isto é possível, você está com um aluno e aqui e agora você pode ajudá-lo a corrigir os seus movimentos. Num aplicativo você não sabe o que está acontecendo. Você passa os exercícios, você demonstra, você tem vários vídeos. Agora, se o cara está ou não está fazendo isso, como é que tu vai saber? Né? Mas eu chamo atenção que muitas vezes essa correção técnica também não acontece de forma adequada com o no presencial. Aliás, no papo reto anterior, em que eu falo sobre o perfil de professor de academia, né? Minha querida Kelly também já, né? Minha orientanda já disse, olha, o pessoal valoriza muito essa correção. Então, fica ligado. Se tu é daqueles que só quer passear na academia, você profissional, fica ligado que o pessoal está exigindo. Motivação do professor. Olha, espera-se que no presencial ele esteja desmotivado e no aplicativo é muito fácil alguém ficar uma aula de uma hora motivado e depois desligar a câmera e ficar de mau humor. Então, claro que a vida ao vivo é no presencial, né? Até por isso eu boto uma carinha de dúvida, né? Porque tem vezes que o cara está mal do humor e como é que tu faz para animar teu cliente? Não é coisa tão simples assim. Social interação. Certamente, né, gente? Viver com a gente, com as pessoas, é o fato de melhorar esse aspecto social. E no aplicativo você não tem isso. Você está em casa, você está onde você quiser, até que ponto você consegue. Mas veja bem, né? Outros critérios ainda podem fazer o assunto acontecer. Por exemplo, o preço. Eu coloquei aqui com o presencial, ele tem um preço mais caro, provavelmente. Mas esse mais caro, também já falei isso, está longe de ser um caro, né? É um investimento que você faz aí, que você precisa fazer. Então, o aplicativo é mais em conta, mas enfim. Em termos de horários, da mesma forma, né? Essa é uma grande vantagem, o aplicativo é que você faz o horário que você quer, mas você tem que arrancar a motivação para fazer, não é tão fácil assim, né? Avaliações e controles. Bem, aí veja bem. Aí o bicho pega. Até que ponto se mede algum teste antropométrico? Até que ponto tem uma anamnese? Onde está o histórico de dor no joelho do cara? Onde é que está o histórico de mal-estar dele durante a sessão? Então, as avaliações e controles, né? No aplicativo, apesar de você ter a ferramenta lá, até que ponto o cliente sabe usar essa ferramenta? Agora, também, eu vou perguntar o seguinte. Até que ponto o professor no presencial faz isso? Tem professor que não faz porcaria nenhum. Já tem bons professores que fazem essas avaliações e ficam monitorando seus clientes. E a sobrecarga? A tal da intensidade e o volume? O que acontece? Olha, no aplicativo, você recomenda três séries de vídeo. O cara fez três de vídeo? Tu recomenda ele fazer a ginástica aeróbica de 40 minutos? Ele fez os 40 minutos? E que intensidade ele fez? Você recomenda ele fazer uma coisa? Agora, também, eu te peço o seguinte. Até que ponto no presencial se consegue fazer isso? É possível que muitos não façam. E, por fim, né? O risco em caso de emergência, que isso é um fato muito, né? Caso o cara passe mal, caso tenha que ter uma necessidade de uma emergência. A gente sabe que são casos pontuais e são muito raros. Muito raros. Eu tenho um vídeo-artigo muito bacana sobre morte súbita no esporte. Vale a pena, recomendo, tu assistir. Vou botar o link aqui embaixo pra te ajudar. E até que ponto você consegue ter algum auxílio? No aplicativo não tem nenhum. E no caso do presencial, você consegue. Tá, gente? Então, mais ou menos é isso que eu queria falar. Espero, eu quero saber da tua opinião. Tu concorda comigo? Não concorda? É a coisa sempre assim, né, gente? É prós e contras. Tem coisas que são melhores num aspecto, outras são melhores no outro. Isso é da vida, é da vida, a gente tem que saber administrar. Mas veja bem, né? Treinamento por aplicativo tem limitações muito sérias, né? E o treinamento presencial, quando mal administrado, também tem questões muito sérias. Então, em ambos aspectos, algumas coisas têm que melhorar pra nós garantir uma melhor qualidade do nosso cliente. Tá bom? Valeu, um abraço. E aí